Eu vou estourar várias mega bolas E não só uma, mas duas ou até mesmo três mega bolas Ou até mesmo um mar de bolas Ficou estranho Mas é isso, vamos ver o poder destrutivo de apenas uma dessas Ou de um milhão delas, né? Então a nossa primeira já tá posicionada Peguei o isqueiro e vou ativar Tá, ativei Eu quero ver o estrago que apenas uma dessas vai fazer É bom deixar claro aqui pra vocês que elas são loucas Então o estrago... Ué, mas cadê o estrago? É galera, o estrago foi bem pequeno Eu não imaginava isso não Mas já se preparem que no final do vídeo a gente vai estourar todas essas que eu coloquei aqui no início Mas primeiro eu quero ver se isso aqui é capaz de destruir uma vila Então bora lá Então chegamos na nossa vilinha e eu vou colocar um presentinho aqui pra eles Pera aí Pronto galera Chegou o meteoro de TNT Parecendo Madara O TNT aqui Chegando de meteoro Tá bom? Já que eu já tenho um total controle Ô golemzão É melhor você dar licença aqui Que vai cair um trenzinho aqui Deixa eu ativar lá de cima Que fica mais fácil Ativada E agora é só ver se ela vai dar conta de destruir essa vila Pronto galera Esse foi o resultado e aparentemente ainda sobrou um pouquinho Olha, sobrou um aldeão Olha meu queridão, sobrou um aldeão Oi Zag, onde já dá pra retomar essa vila? Então ela não é capaz sozinha de destruir uma vila Mas espera aí Tem outra estrutura que eu quero testar E chegamos nela Eu quero ver se ela é capaz de destruir uma pirâmide Mas dessa vez eu vou fazer diferente Vou colocar dentro dela Tá bom galera, eu coloquei aqui Só que pera aí que eu tô preso aqui dentro Sai, 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 sai Tá, a pirâmide tá ali dentro E vamos ver se ela é capaz de aguentar essa explosão Vou ativar daqui de cima mesmo E eu vou ficar aqui dentro Eu quero ver qual que é Ai E galera É, aparentemente essa sim foi capaz de resolver Problema, destruiu até a trap da pirâmide Não sobrou nada Sobrou 3, 4, 5, 6 É, 1, 2, 3, 6 É, né? 6 TNTzinha Mas só que essas TNTz Ah não, também sobrou que tem da água Mas só que elas são da bola Então não conta Agora cansei de estourar uma bola só Olha o monstro lá atrás Daqui a pouco já vem ela Pera aí Mais uma coisa galera Já que a gente derrotou o boss TNTz Se você não viu esse vídeo Clica aí nos cards que ele já tá disponível E a gente se tornou o rei TNTz Onde a gente tem propriedades Que conseguem transformar qualquer coisa Que a gente queira em TNTz Eu vou propor um desafio Tá passando aí na tela O nome dos últimos inscritos aqui do canal Muito obrigado a toda essa galera aí Que se inscreveu Se você quiser aparecer no próximo vídeo É claro, é só clicar e se inscrever E deixar aquele likeão aí Pra fortalecer o canal E outra coisa Eu voltei hoje com o nosso mundo dos inscritos Então se você quiser aparecer lá É só deixar qualquer comentário aqui Que hoje especialmente Todo mundo que comentar nesse vídeo Vai aparecer lá no mundo Comentário daqui Que tiver com zero curtidas Vai ganhar um nome gigante Então Bom desse modpack A gente pode voar Numa velocidade Extremamente rápida Olha isso aqui Eu já quero achar uma montanha boa Deixa eu ir naquela ali Olha É tão rápido Que não tá nem renderizando Como que tá Ai Ele tá renderizando agora Deixa eu chegar aqui Aí galera Eu quero ouvir uma coisa Será que ela é capaz De destruir essa montanha Não é uma montanha grande Tá Eu quero deixar bem claro Que é uma montanha bem simples De destruir na verdade Ah Eu vou ativar ela aqui do lado Acho que provavelmente Ela vai dar conta de ativar todas Deixa eu ativar essa aqui Porque essa aqui tá um pouco longe Ah Eu quero ativar e pronto A gente vai ver o resultado Aí Maravilha O objetivo é destruir tudo Até mesmo aquele pilarzinho ali Que eu acho que vai ser difícil Então Bora lá Cheguei numa conclusão Que essa TNT não tá dando pra nada Essas bolas São as piores bolas Que eu já vi na minha vida Olha isso Ela não conseguiu destruir Nem a que tinha 5 colada nela Ela não fez nada Destruiu mais o chão Nem o chão direito Olha isso aqui Se eu me dar 2 pegs de bloco Uma pá de madeira E 2 laços Eu tampo isso aqui agora Nem precisa Dá É só pegar do chão E tampar de volta Mas eu acho que vocês Deveriam estar esperando O resultado final Vai estourar todas essas E eu vou estourar elas agora Ela tá travando demais Eu vou diminuir um pouquinho A chanx aqui Senão eu acho que não vou conseguir Mostrar pra vocês Pera aí Tá Aí Pronto Maravilha Tá dando umas congeladas Mas vocês ignora Porque acabaram de ver O que aconteceu nesse vídeo E rapaziada O resultado foi esse Ele quebrou o chão Elas tão um pouco bugadas Olha você ver a explosão Como que tá ficando Tudo errado Elas tão um pouquinho bugadas Mas elas estouraram normalmente Mas uma coisa que eu percebi Foi que apenas a bundinha Ela parte de baixo das bolas Que destrói O resto não faz nem efeito Olha Tanto de bola que tinha aqui em cima Deixou uma vila aqui ainda E um buraco no limbo aqui Rapaziada Eu espero que tenham gostado É isso Até daqui a pouco Até sete horas Três e dez no dia Uhul É isso Fiquem com Deus